Não se admire se um dia um beijo a flor embate A boca da sua casa te deram um beijo em Martim Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar o meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce Um aplauso de três, tá lindo! Um aplauso de três, tá lindo! Um aplauso de três, tá lindo! Volte logo no correio com cada vez de situação Faz tempo que eu te vejo, quero mandar meu dever De um mundo monte de beijo, a igreja é o caso sem fim E se quisesse lembrar daquele nosso namoro Você iria viajar, você caia no choro E chorando pela estrada, mas nem eu posso fazer Trabalhar em mim assim, o que eu gosto mesmo é você E chorando pela estrada, mas nem eu posso fazer